Fala meu povo, tudo bem com vocês aí? Meu nome é Silvio Jesus e esse é o canal Aqui na Roça. Bom dia, Pio! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês aí? Aí, meu povo, nós estávamos trocando a lona aqui da cozinha de Pio, né, Pio? Pois é, até que enfim, né? Até que enfim! A lona estava guardada, já tinha dia e nós não tínhamos colocado ainda. E também depois nós vamos fazer outro fogão, que aquilo lá, pessoal, que estava entrando na água pelo chaminé, no tempo da chuva, molhou e acabou caindo. É, foi pelo negócio da lona mesmo, né? E aí, agora a gente vai fazer diferente, a gente vai colocar ele lá no canto da parede, né? Fazer lá e a gente colocou uma telha de ternite lá beirando, depois a gente vai chumbar ela na parede para não descer água beirando, né? Que aí a gente fez o fogão de barro simples, né? Com bloco, mas com barro, né? Que nem vocês viram. Então não pode molhar, se molhar já era, né? É contra a água, né? Moeu já era. Tá bom? Então nós já colocamos a lona, né, Pio? Eu vou mostrar para vocês aqui, depois só falta colocar umas varinhas para amarrar e deixar fixa aí, para ela não ficar batendo muito, né? Não rasga. Não rasga. Não rasga de novo, aí é osso. É, eu vou mostrar para vocês aqui. A cozinha de Pio, né, Pio? Eu tá risada, não quero fazer meu fogão. É, ela fica toda alegre quando faz o fogãozinho dela. Aqui, pessoal, nós colocamos a lona, deixa eu mostrar para vocês. Lá em cima ficou a telha, ó, uma telha de ternite lá beirando a parede, ó. Aí depois a gente vai amarrar e chumbar ela na parede, né? Passar um... Chumbar que a gente fala, pessoal, é... É colocar o cimento, né, a massa de cimento para grudar ela lá no cantinho, tá bom? Aí, ó. Aí ficou com a lona aqui essa ponta e já tinha palha aqui, nem vocês sabem. Mas tá caindo muita coisa da palha aqui também, ó. Aí suja as vasilhas e tudo. Vocês lembram do outro vídeo as vasilhas de Pio, eu tava tudo brilhando aqui beirando, né? Mas cai muito pó. É, cai muito pó em cima, tá vendo? Por causa da... Tava sem a lona também, né? E as palhas também deixam cair um pouco, né, Pio? É que assim, aqui é que molhou, né? É. Marreu pó mesmo. É, que vem de lá. E deu umas garotas, tava molhando aqui dentro do chão, pra vocês verem como é que tá. Tá muito bonito. É. Aí agora vai... Vem com o meu piso novinho da China que eu comprei agora, velho. Aí não vai, né? Não vai não. Aqui que era o lugar que saiu o chameleiro do fogão, ó, pessoal. Aí tava... Tinha derretido um pedacinho da lona. Só a quentura, né? Não foi nem o fogo. Foi o fogo, não? Foi o fogo também? Quando tivesse chegado, tinha incendiado o racozinho. Tá vendo? Eu ainda parei de ser. Pode falar no comentário depois, depois. Não sei. Alguém comentou lá mesmo. Cuidado com esse fogo, com essas paias e essa lona. É perigoso. É. Eu não sei se foi disso. Não sei. Alguém falou, né? Eu sei que teve um comentário. É. Eu não lembro quem foi. Então, aí agora vai ficar diferente, pessoal. Que nós vamos fazer o chaminé. Com o chaminé certo mesmo. Não é aquele direito, não. Calma, eu disse que eu sabia fazer o chaminé que era profissional. Quando cabalho... Eu dei mochila aos litros, depois eu empurrei um dentro do outro. E colocou aí, ficou brecha para o fogo passar, né? Ficou bom demais. O fogãozinho ficou bom, né? Para a cozinha estava bom, assim, né? Só não estava bonito, mas estava bom. O meu chaminé não ficou 100% não, mas ficou bom. A fumaça saiu, né? É. Aí agora vai colocar. Tem um chaminé lá na casa de manhã na rua, né? É. Ela vai desmantelar um fogão. É. Aí vai trazer. Aí eu vou fazer um fogão, pessoal. É quatro bocas. É um fogão com as bocas profissional. É que só tinha duas bocas. É. Aí vai fazer lá no cantinho da parede e vai chumbar a telha, né? E a gente vai furar a telha para passar o chaminé por ela, pessoal. Aí não vai ter contato com a lona, né? Vai ficar separado. Não vai ter perigo. É. Porque a lona está pertinho da telha para cá, ó. Aí lá no cantinho vai ficar lá beira, né? O chaminé, né? Aí fica melhor. O chaminé, né? O chaminé, né? E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos tomar café com manjoca. Pronto, um cafezinho com manjoca. Depois nós vamos buscar uma esterca ali, pessoal. Juntar uma esterca lá no exame. Ah, pois sim. Vou lá dirigindo para vocês verem. Ih, está dirigindo. Aí está motorista. Já foi até na rua. Fui até na rua buscar meu cunhado ontem. Foi lá. Pois é. Então vamos lá tomar café. As lona que nós tiramos está aqui, ó. Aqui rasgou. Olha. Sujeirada braba aí agora. Bom dia. E a minha está aqui só comendo manjoca. Olha lá, ó. Fala, Itai. Boa. Olha lá. Querendo segurar. Ué. Puxa a mão dela para fora, Lino. Não. Se eu rendar, ela nem contente. Fica pedindo manjoca. É. Eu quero comer um outro. Olha a manjoca como é que cozinha o bom, pessoal. Eu tirei ali um... Arranquei um pezinho de manjoca para colocar a raiz lá embaixo. Na onde as priadas estão comendo as plantas. Aí eu falei, vou cortar um pouquinho de manjoca lá de noite. Que elas comem. A manjoca não corta as plantas. Até os pés de abóbora elas estavam comendo lá. Cortando. Tem uma panelada de leite. Para eu ferver ontem. Eu não coloquei sal, meu negócio. Está comendo demais. Colocou sal. Salzinho temperado também é bom, né? Aqui é sal temperado. Fica gostoso. Olha aí. Aí, pessoal. Aquela melancinha que estava lá no... Não gostei já era velha, estava passada. Aí nós vamos colocar para as galinhas ali. Aproveitar. Agora eu comei o manjoquinho. Vocês aceitam com café? Hum, está boa. Está boa, né? Conzeu bem. Olha lá, como é que eu estou, hein? Está perguntando se está boa lá, hein? Está boa. Hum, e boa. Fala. Cadê Isabela? Não vai vir, não? Tomou café, Isabela? Pronto, pessoal. Terminamos de colocar aqui as coisas tudo, ó. Marramos umas fitas aqui do lado também para segurar mais a lona. Aí, ó. Chegou a estralar. Chegou a estralar. Agora nós vamos buscar a esterca ali. Olha o vento. Ei. Você vai buscar a esterca mais não, aí vai? Valeu, não. Valeu, eu vou juntar. Olha, cara. Valeu, não. Olha a Isabela aí. Deixa eu mostrar aqui de cima para vocês verem. Vai colocar um cadivaro aqui também. Amarrou as pontas para segurar mais a lona. Aí, ó. Porque senão o vento fica só estufando ela direto. De jeito que fica bom. Aí depois só falta aí uma rateira ali lá, pessoal. A gente vai preser ela direitinho no canto. Está só por enquanto lá, ó. Mas na hora que nós for fazer o fogão, que nós vamos ver. Que vamos ver a posição dela direitinho. Aí nós chumba, né? E fura ela no lugar de colocar o chaminé. Tá bom? Por enquanto vai ficar só assim, ó. Aí, agora, ó. O vento bate, mas a lona não estufa muito, ó. Porque ela ia lá em cima, assim, e baixava. Além de fazer muito barulho, também rasga logo. E aqui não. Ficou tudo priseadinho, segura aí. Fica melhor, né? Descer aqui agora da escadaria. Olha lá. Agora nós vamos buscar esteiro. Querendo café, ó. Chegou a fazer careta querendo. Não colocou. Deixa esfriar, moça. Olha lá a boca. Vai com copo e ela abre a boca. Espera, moça. Olha lá. Querendo café, tá vendo? Quer café, Lúria? E aí, pessoal. Agora nós vamos ali buscar esteiro, viu? Fazer o teste da água aqui da estrada, né, Lino? É. Ficou emocionado. Ficou emocionado que o povo vai ver ele dirigir. Ele ficou emocionado. Vai balançando muito. Tá muito sacudinho, sim. Tá muito balançando o celular. Vai pra calça. Tira a bota. Tira a bota. Tira a bota, vocês morreram o filho, hein? Ah, marido. É melhor deixar quieto. Tem mulher não, viu? Tem não, povo. Dez a bota. Quatro minutos pra chegar na Cazelma. Três. Quatro. Porque daqui até ele chegar lá já tem uns quatro. Passou. E aí, agora eu coloco o povo pra trabalhar e fico olhando, viu? É mesmo, é? É mesmo, é? E aí, tô juntando. Não sei se não falar que eu tô sonhando mesmo, ó. Ei, Rony. Aqui, Rony. Dá um alô pro povo aí, Rony. Dá uma molada ali na forrageira. Dá uma molada aqui, né? Pronto. Forrageira já botou no esquema de cortar capim mesmo, né, Rony? Já cai dentro do coxo, né? É, já cai dentro do coxo aí. Aí, ó. Dá uma moladinha aqui que tá sangra. Com limatão, né? Rony, a minha lá, acho que vai precisar dar uma molada já, ó. Não tá igual a mais não. Aí, pessoal. Aqui já cai dentro do coxo, ó. Se eu tentei e tivesse pela coisa aqui, eu não consegui, não. Deu certo, não? Aí tem que ter uma chave certa mesmo pra tirar, né? É. Uma chave comum, mas a gente não tem força pra tirar ela, não. Aí, dando grau aí. Acabou de juntar esterco aqui, ó. Aí, pessoal. Já pôr um bocado de esterco aqui, já, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis com isso aqui. Dá mais uma ali ainda. Aí, então dá pra juntar mais? Não tinha ouvido outro, não? Não. Dá pra ler mais uma ali. Ó, as galinhas tá rendendo ovo aí, né? Olha lá. E aí, vai atrás, ó. Tem uma ali no chão, ó. Aquela, naquela, tá com um negócio lá dentro. Ah. Aquela, né, não. Aí. Os cachorros, se achar, não deixa um, né, Zão? Lá em casa, graças a Deus, não entrou mais, não. É. Zão, vai ver se acha mais algum saco lá. Nós trouxamos o saco, eu pensei que tinha um quatro dentro. Quando foi ver, era só quatro. A galinha juntou lá, beirando, ó. Agradecer você pelo esterco aí, Zão? Ainda foi ajudar ainda. Deu o esterco, ainda ajudou e ainda fez um café pra nós, tá vendo? Tá vendo? Só faltou o requeijão. O requeijão era pra Silvio trazer, né, Zão? Não trouxe o requeijão, tá vendo? A gente trouxe o requeijão, que negócio é bom pra mim. Aí. A gente já arrumou de cola ali, ó. Olha lá, seu tio lá, só filmou, né? Bora lá, cara dela. Bora, reju. Bora, velho. Pega o pé de Zé, uma lá, Isavel. Um tinho de água pra não falar a mão aqui. Olha aí no fundo. Aí, meu povo, ó. Já dei uma viagem aqui. Como veio gente também, não deu, só deu pra trazer três. Aí agora nós vamos lá buscar o restante, que aí dá pra nós baixar o banco do carro aqui, né? E vai eu e Dena agora só, né, Dena? Só pra trazer a carga. Vamos lá. Bora, velho. Bora lá cuidar da horta, bora. 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 Na bolsa iranda. Aqui, pessoal, ó. Carreguei os estercos por aqui já, ó. Dei pra nós pegar sete sacos, mas aquele fininho ali também, ó. Vai ter um bocado de esterco aí, mas... A horta gasta muito, né, pessoal? Aí eu vou colocar eles depois no chão e já vou dar uma umedecida aí. Não encharcar, não. Dá uma olhadinha pra umedecer, né? E deixar num canto pra ele ir fermentando. O que eu tinha comprado... Aí só tem certinho aqui, ó. Aí eu vou arrumar aqui esses canteiros do meio. Já vou ter que gastar eles, né? Aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu já... Já fiz mais muda de coisa aqui, ó. Olha aquelas lá. Vou ter que molhar aqui agora. A gente tem que molhar elas duas vezes no dia, pessoal. Que elas vai secando assim por cima, ó. Aí hoje eu não molhei não. Tava bem fresca. Aí eu deixei pra molhar já agora de tarde, né? Eu já raliei elas aqui ontem. Aí tá as mudinhas de alface, ó. E aqui é couve-flor. Tá vendo? Aí eu já raliei elas ontem. As mudinhas que eu ranquei, ó. Aí a gente planta duas sementes. Eu planto aqui, né? Aí quando nasce, que cresce um pouquinho, a gente vai escolher só uma que tá mais bonita. Aí tanto couve-flor como alface, ó. Só a cebolinha aqui não, né? Que a gente planta um bocado e deixa aí, né? Pra crescer. Aqui tem umas mudinhas de rúcula também que eu já vou plantar lá no chão. Que tá boa de plantar. E eu fiz aqui mais umas, ó. Essa daqui, ó. É que eu não falei pra vocês. Na hora que a gente planta elas, a gente cobre com papelão, com plástico, né, pessoal? Com a lona. E deixa coberta, né? Molha, planta a sementinha, molha. E deixa coberta aí. Três dias, pra elas começarem a nascer. Aí depois, ó pra vocês verem. Como eu falei pra vocês daquela vez, ó. Ó como é que nasceu bem, né? Alguma outra que... Essa daqui não foi nem que falhou. Tava fraquinha e eu arranquei, ó. Aí essa daqui que falhou no caso, ó. Essa aqui também deve ter falhado. Foi que eu arranquei. Tá um buraquinho aqui, ó. Eu não lembro. Quando tá muito fraquinha, mudinha, eu peguei e arranquei fora, né? Mas tá vendo que quase não falha, ó. Essa daqui de alface mesmo não falhou nenhuma. Aí, ó. Tá vendo? Por isso que é bom a gente cobrir, né? Que quase não falha. Aí aqui é couve-flor que eu plantei. Couve-flor não. É couve-folha, né? Comum mesmo. Eu plantei essa daqui sexta-feira. Hoje é domingo. Daqui pra amanhã ela deve começar a nascer já. Deixa eu ver aqui se tem alguma nascendo. Acho que não tem, não. É. Daqui pra amanhã ela deve começar a nascer. Eu vou descobrir. E essas aqui eu fiz ontem, ó. Ó. Essas aqui, ó. Deixa eu mostrar lá mais embaixo pra vocês verem, ó. Tem uma bandeja grande. Aí eu plantei aquela... Igual essa daqui, assim, ó. Plantei alface. Só que eu plantei mais quantidade de alface. Porque eu vou ficar plantando agora. Eu decidi plantar cada 15 dias. Isso é melhor pra nós aqui. Porque numa semana também, se a gente plantar um canteiro todo desse, a gente não vende numa semana, não. A gente vai levando de pouco, né. Então eu peguei e vou fazer, assim, uma quantidade maior. Então eu plantei bem grande. Olha o que tá. Tá bom? Então eu plantei naquela de lá, aquela bandeja grande que eu mostrei. Foi. Eu plantei um pouco de rúcula. E um bocado de alface, né. E um pouco de couve-flor também. Acho que foi essas coisas aí. E nessas bandejas menor aqui que você está vendo, ó. Tem quatro dessas. Aí a metade foi quiabo. E a outra metade foi machiste, né. Duas foi machiste e duas quiabo, pessoal. Tá bom? Porque eu plantei lá embaixo e ia espriar os coelhos. Comeu tudo. Então eu vou fazer as mudinhas aqui primeiro. Na hora que estiver maiorzinha. Aí eu planto lá, né. Às vezes ele já não come. Tá bom? Tá aí, ó. As minhocas estão aqui só rendendo. Eu molhei aqui ontem, ó. Aí junta o chorume, né. Aí eu vou colher nele aqui, ó. Pra adubar as outras coisas. Ontem mesmo eu coloquei nessas daqui, ó. Nessas mudinhas. Aqui é a giló. Olha como é que tá bonito o giló aí, ó. Aí eu peguei e joguei. Dissolvi na água, né. Diluí, na verdade, na água. E molhei essas mudinhas aqui, ó. Esse chorume aí. Aqui é porque tem esterco, né. Tem bastante coisa aqui que a gente coloca para as minhas aqui comendo. E elas já estão produzindo, pessoal. Eu dei uma futucada aqui ontem. Tá cheio de ovos delas já aí, né. Deixa eu ver se eu acho que... Aquilo aqui, ó. Deixa eu ver se... Olha lá. Aí elas aí, ó. Aqui, pessoal. Como é que elas estão? Aqui. Agora dá pra ver. Aí, ó. Elas estão reproduzindo muito. A gente dá uma futucada aqui pra ver que tem muitos ovos delas, né. E sempre a gente vê uma grudada na outra aí. Namorando. Então, vai produzir logo que vai estar cheio, né. Essa aí é a da Califórnia. E tem aqui nessa outra aqui, ó. Aí já é aquelas grandonas, né. Que a gente chama gigante africana. Aí tem bastante delas aí. Não vou futucar não, que elas... Aqui é maior, elas estão mais espalhadas, né. Tá bom? Aí, pessoal. As galinhas, como é que tá tudo aqui beirando, ó. Tá aberto lá, pra elas saírem lá pra baixo. Tá vendo? Olha a portinha lá. Aí, vocês vão focar lá. Tá, a portinha de lá tá aberta, ó. Mas aí tá tudo aqui beirando. O que vocês acham que é? Olha aí o tanto de folha que eu joguei aqui agora, ó. Vai sair a guerra. Segura aqui, Piu, pra você filmar aí. A invasão das galinhas. Nem a fuga das galinhas, não. A invasão das galinhas vai ser. Bora, bora. Como é que foi? Vamos, amor. Vamos, amor. Vamos, amor. Vamos, amor. E agora tá tudo seco, pessoal. Quando a gente joga um verde assim, elas gostam demais, né. Aí sempre tô jogando. Sobra muita folha. Essas aí foi porque tava... Os bichinhos furou quando elas eram pequenininhas. Aí depois já cresceu com um pouco de defeito, né. O seguro, então eu já peguei. E deixei pra dar as galinhas mesmo, pessoal. A gente vai tirando danelas, né. Olha aí como é que elas gostam, ó. Faz a festa. Do lado de lá de corte, pessoal, a gente já vendeu tudo já, ó. Aí tem umas lá, mas é... É, aquelas lá é por aí dele também, que vem no meio. Aí tem cinco aí, parece. Aí tem um frango também, que é de zão, pra elas vim buscar. E tem uma galinha ainda, que é pra levar pra um rapaz amanhã. Mas aí o restante a gente já vendeu, aquelas de corte lá. Aí com o dinheiro delas, a gente vai comprar umas madeiras que tá faltando pra fazer outro galpão aí, ó. Né. Graças a Deus, agora vai dar pra comprar já. Tô faltando as madeiras de fazer as colunas. Aí as galinhas tá que atacam aí, ó. Tá. Olha lá, o Pio já vai escafedendo. Tá acendendo... Vai saindo de fininho. Ela vai acender o fogo ali, pessoal, porque... Já vai esquentar a água, né. Tá esfriando agora. Esses dias... É, vai dar banho neném. Aí já fica o fogo aceso pra esquentar a água, pra nós tomar banho mais tarde, né. E agora é festa das galinhas. Aí meu cunhado também já tá indo pra rua, que ele trabalha amanhã. O carona dele chegou ali já também. Aí, eu tinha deixado as galinhas só lá pra baixo, né. Esses dias, eu fechei aqui, que elas estavam pra cá, vocês lembram? Aí eu fechei essa área aqui, deixei ela só lá pro lado de baixo e pra aquele lado de lá, ó. Tem outro piquete ali que vocês sabem, né. Aí tava aberto pros dois lados. Aí ontem eu fechei esse de cá, pra elas não irem pra lá. Porque a gente vai tirar essa tela aqui depois, ó. Vamos tirar essa tela. E aí vai abrir tudo pra limpar aqui, né. Aqui nós começamos a limpar e nem terminamos, na verdade. Tá aqui montuadas as coisas, ó. A gente vai organizar isso aqui. E aí vai limpar aqui lá de lá. Tirar a tela e limpar. E aí elas estão soltas lá pro lado de baixo, né. Aí hoje eu vou deixar pra cá. Vou deixar aberto, porque amanhã elas terminam de comer. Hoje não vai dar tempo pra elas comerem tudo, né. Agora eu vou colocar mais comida ali. E pegar os ovos também, pessoal. Tá bom? Acabei de colocar a comida. Aquela lá só fica lá pra baixo. Não sei o que que é. Olha lá. Tem que pegar os ovos agora, olha lá. Um bocado de ovo lá pra apanhar. Um bocado de ovo lá pra cá. 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 Um bocado de esteja. Aí meu povo, peguei os ovos aqui, ó Quebrou no ninho lá, geralmente De vez em quando quebra um, pessoal Porque algum tá com a casca mais mole, né Aí acaba quebrando lá e melam os outros Mas ainda bem que elas não comem não Aí a casca fica lá, eu te jogo fora, né E aí fica o que tava junto do ninho Fica melado às vezes, né Esse aqui melou desse jeito, é só a gente limpar Mas vocês veem que os outros aí tá tudo limpinho, né Tem algum, né, tem mais um aqui meio sujinho, ó A maioria fica tudo bem limpinho Teve um que fez a... Teve a capacidade de botar um ovo desse tamanho, ó aí Olha só o tamanho do ovo Dá pra umas 5 pessoas comendo, dá? Dividir Aí, ó, vamo lá agora Aí eu peguei hoje 41, pessoal Abaixou um pouquinho a postura dela essa semana Aí agora tá subindo de novo, esse dia eu peguei 38 Essa semana eu tava pegando Aí agora tá começando a aumentar de novo Alguma coisa foi, né Aí, ó Agora eles vão acabando de comer mais um pouquinho que tem aí, né Tá aí Tinha umas duas empigeadas também Que a gente fala que tá meio querendo chocar, né Até peguei um e coloquei do outro lado ali Pra ver se ela desvecia, doninho Tem três, ó lá tem uma preta e já dei toda de novo, ó Eu vou pegar ele e colocar pro outro lado ali Aí Todo mundo comendo folha Olha lá, ó Essa daqui que tá chamando de folha Ela tava no ninho Aí eu coloquei ela do lado de lá, ó Junto com aquelas E aquela, essa vermelhinha também tá, ó Do mesmo jeito E provavelmente elas não tão botando, né? Aí diminuiu um pouco os ovos aí alguns dias Por causa disso Bora, véi Bora Cadê as priás? Você não tá pegando as priás mais? Tá deixando as priás comer as coisas tudo? Aí, pessoal Tô no gotejo aqui, ó Tá um vento danado Eu tava Limpando aqui uns pedaços Tava precisando E as coisas que os coelhos e as priás cortou Aí o que sobrou Eu mudei pra um canto só, pessoal Ali mesmo Já eu mostro pra vocês, ó Tinha uns pés de De machixe Aí eu mudei só pra uma fileira de lá E aqui tinha pé de quiabo nas duas, ó Aí eu mudei aqui Junto pra melancia, ó Os pés de quiabo aí E agora é pra eu vir trazer aqui um cafezinho Com uma mandioca frita pra mim, ó Tá vendo? Olha lá, neném com a casaria Que oré é essa aí? Ela é oré do coelho Ela é do coelho, porco É da vaca É da vaca É mesmo Com essas pintas ainda Pela as bolinhas, né, Sil? Aí, pessoal Agora eu comi uma mandioca frita aqui Com café é bom também, né? Ah, pois Nada é mal, né, Piu? Nada é mal Olha aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui O que eu tava falando, ó Aqui era a fileira de quiabo Eu plantei duas fileiras de quiabo aqui Bem plantada, pessoal Tava bonito, mas Aí esse coelho cortou Eu peguei aqui os pezinhos que tinha Olha pra vocês verem como é que tava bonito, ó Aí eu fui coisando Tem uma colherzinha ali que eu uso na horta Aí eu fui coisando assim do lado E ranquei o turrão bem inteirinho assim, ó E plantei, né? Aí saí plantando, tem Esse aqui que tá menorzinho, ó Mas a maioria tá tudo maiorzinho Grandinho desse jeito, tá? Aí Aí eu plantei aqui no meio das melancia mesmo As melancia tá bonita Pra vocês verem como ele tá puxando as ramas já Tá começando a sair umas florzinhas Mas ainda não é flor da melancia mesmo, não, né? É, quer dizer De produzir, não Essa aí é aquela comum que dá primeiro Então, pessoal Aqui eu fui e plantei no meio Mais longe assim, afastado Porque aí não atrapalha, né? Vocês verem que tá um pé aqui Outro tá mais na frente Aí já plantei, ó Tudo salteado pra não atrapalhar a melancia, tá bom? E aí também não compensa deixar eles Numa fileira dessa aqui Que fica molhando aí à toa, né? Então eu tirei E aí eu vou plantar outra coisa aqui Eu já tenho umas mudas lá de pimenta malagueta E tem muda de geló também, né? Que eu quero plantar depois E aqui também Ó, o feijão não adiantou não, pessoal Eles tão cortando direto, ó Ontem de noite eu vim aqui Cortei uns pedaços de mandioca Aí eu saí cortando por aí, ó Pra ver se eles começam a comer a mandioca E deixa quieta as outras coisas, né? Aí eu saí cortando Num monte de lugar aí Pra ver se eles deixam quietos Mas o feijão, o que que eles fez aí, ó? Ele estragou demais, né? Aqui também era três fileiras de machixe Aí ele cortou Aí eu mudei pra aqui O machixe tem uma murchadinha agora Mas eu acho que ele não morre, não Tá vendo? Aí, ó Aí era três fileiras aqui, ó Só ficou esses pezinhos que eu plantei Nesse pedaço aí, ó Só um pouquinho Aquela Aquela maníva lá que o Lucas deu Pessoal, já tá começando a nascer, ó Vocês viram aí que eu recebi esses dias Já nasceu a primeira aqui, ó Começou, né? Aí é um pedacinho que eu plantei aqui Até não tá esse torninho É a última, né? Aí eu já vim com o pezinho de machixe aqui do lado Tá bom? Então deu pra plantar o machixe aqui de novo Replantar ele, na verdade, né? E desocupou essas duas fileiras aqui, ó Que eu já planto outra coisa Esse feijão aqui também eu vou deixar aí, né? O que as priás quiserem deixar pra mim Aí dá pra colher, né? Mas não dá pra tirar muita coisa, não Tá ventando bastante, ó Pra vocês verem E aqui, ó Tinha um pimentão também Que depois eu vou mudar Aí, ó Ficou algum pezinho, né? Vocês verem que o pimentão tá até mais fraco aqui Que ele se cortou A maioria já foi cortado Brotou de novo E se torna a cortar de novo Aí pra vocês verem É só brotando e eles cortando Aí tem alguns pezinhos aí Eu vou aproveitar Tá começando a sair flor, ó Se tivesse tudo ficado bonitinho Tá vendo? Aí, ó Mas tá bom, né? Agora o giló Ainda bem que eles não mexeram, não Parece que não Só tá faltando algum pezinho Tá aí, ó Tem uns que tá maior Aqui, ó Aí o giló tem Tem quatro fileiras, pessoal De giló, tá vendo? Aí tá pegado Tem uns pezinho menor Mas tem uns maiores Depois eu vou tornar adubar aqui, né? Que eu só joguei um pouquinho do chorume Que eu falei pra vocês aquele dia Até o milho que tava amarelado Ficou bem verdinho Depois do chorume, tá vendo? Tá aí, ó Aqui até aqueles pés de abóbora Aí, ó Tá muito bonito Mas eles estão cortando as ramas Essa daqui foi o que eles cortaram no pé, ó Aí eu fui e joguei logo ela pra ali Mas tá bonito, olha só Tá beleza, né? Agora tá ficando de noite Deixa eu Cair fora, né? Deixa eu pegar as coisas ali Aqui Aqui, eu já aproveitei Pra ligar o gotejamento lá Porque Tá bem fresco hoje aqui, né? A terra tá bem molhada ainda Deixa eu cavar aqui perto Vocês viram? Aí no rumo do gotejamento Tá molhado ainda Tá vendo? Aí Mas Eu decidi molhar logo Porque eu mudei algumas coisas, né? E hoje o dia tá bem fresco Passou o dia fresco Aí Amanhã provavelmente vai ser do mesmo jeito A umidade mantém mais tempo também, né? Aí eu vou molhar ela assim mesmo E E aí eu deixo mais uns dois dias sem molhar depois Se ficar fresco Tá bom, pessoal? Mas eu vou molhar bem molhadinho Porque eu mudei essas coisas aí, né? Tem uns Tem uns que abrem aqui E lá embaixo tem uns machiches Então é melhor molhar aí pra Ele aguentar, né? Resistir aí pra Se dar um sol daqui pra amanhã ou depois Ele Já tá mais resistente Tá bom? Eu vou deixando molhar aí Essa fileira aqui também Depois eu vou limpar ela E aí eu já planto outra coisa Essa daqui nem tá molhando Porque as coisas daqui não ficou nada Tá vendo? Aí não tá molhando não Não quis molhar não Agora o restante tá tudo Tá tudo molhando aí Nossa, aqui perto dos pés de milho Vocês viram? Aí Só gotejando O bom desse sistema aqui, pessoal É que economiza muita água, né? Vocês viram que ele molha Esse aqui é espaçamento de 20 centímetros, né? De um furo pra outro é 20 centímetros Se a gente deixar molhando um certo tempo aqui Ele molha uma faixa toda aí, ó Gruda uma molhação na outra, né? Na superfície Porque lá no fundo ela já encontra mesmo a umidade Então ela molha bem mesmo a terra, né? Nessa faixa aí E a vantagem é que quase não Só nasce o mato mais liberando Aí dependendo do tamanho das plantas Já não nasce mais também Agora arredor mesmo Quase não nasce o mato, não Aqui tá nascendo é broto, né? Vocês veem que tem uns brotos grandão aí, ó Mas é porque é broto, né? Já tem touca aí no chão Então nasce, brota de novo Agora outro mato pequeno assim Arredor quase não nasce não Tá vendo? É um matinho ou outro, ó Aí, ó Geralmente é só no lugar mesmo assim Mas liberando a umidade Aí é o fato da gente limpar depois, né? Aqui eu já tinha dado uma limpeza E já tá nascendo os matinhos de novo E alguns aqui pegam, né? Que nem um capim assim, ó A gente tira Mas se ele ficar beando na água de novo Torna pegar, né? Torna enraizar Mas é mais fácil pra limpar, pessoal Tendo mais pouca assim, né? Se eu molhar com a inspeção aqui É, é Nossa, mato pra todo lado Mato pra todo lado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma